Singapura desenvolve a formação lia em inglês, preparação no FOTIDADOS para Péritos Timorã, no dar sexto IDA, onde apoia o Timor-Leste e a adesão para a ASEAN. Primeiro-ministro, Kaira Lashrana Guzmão, terça-feira, há o encontro do embaixador não-residente Singapura, Ruben Hu, e a Palácio Governo. Há o encontro do embaixador não-residente Singapura, Ruben Hu, Singapura desenvolve o programa de ajuda ao Timor-Leste na preparação sem membros ASEAN. Também o Timor-Leste serviço a uma casa que cumpre o critério no plano de Péritos ASEAN desenvolve. Singapura desenvolve o programa de treinamento todo para Péritos Timorã e Retinam Koduk, nessa formação lia em inglês, preparação no FOTIDADOS durante o encontro ASEAN, no MOSS, habilidade de negociação básica. Porque, como você sabe, a Singapura desenvolve o programa de ajuda ao Timor-Leste na preparação a Dereba ASEAN, que o plano de Péritos ASEAN desenvolve o programa de treinamento todo para Péritos Timor-Leste. O governo tem participado nesses programas de treinamento todo para Péritos Timor-Leste na preparação e a preparação no FOTIDADOS para o encontro ASEAN, que o governo tem participado nesses programas de treinamento. Singapura, comprometido, teve a fornecer a formação para Timor-Leste no Né e reconhecimento para ASEAN, e o programa de assistência na formação que ofereceu a Singapura. Durante o encontro, o primeiro-ministro, que é relacionado ao Guzmão MOSS, faz a experiência com a BAN, usa orçamentos de fundo minerais, onde desenvolve projetos e infraestrutura para o desenvolvimento. do Iharai Laran, Timothy Guzmão, Alexandre dos Santos, RTTL.